1. PARE DE ESPERAR ATÉ QUE TUDO SE RESOLVA A maioria dos homens comete o erro de pensar que um dia tudo estará resolvido. Eles pensam, se eu trabalhar o suficiente, um dia poderei descansar. Ou, um dia minha mulher vai entender, então ela irá parar de reclamar. Ou ainda, só estou fazendo isso agora, mas um dia irei fazer o que realmente quero da vida. O erro masculino é pensar que, eventualmente, as coisas serão diferentes no futuro de alguma maneira. Não serão, isso nunca acaba. À medida que a vida continua, o desafio criativo é lutar, brincar e realmente viver o momento presente, oferecendo ao mesmo tempo suas aptidões únicas. 2. VIVA COMO SE SEU PAI ESTIVESSE MORTO Faça esse exercício imaginativo. Um homem deve amar seu pai, mas ao mesmo tempo se libertar de suas expectativas, influências e críticas para ser um homem livre. 3. ACREDITE SEMPRE EM SUAS MAIS PROFUNDAS REALIZAÇÕES. O lar de um homem deve ser a eternidade, a cada momento. Sem ela, ele se perde, se esforçando para se agarrar a uma cortina de fumaça. O homem deve fazer o que for preciso para vislumbrar e guardar a imagem de suas futuras realizações, e depois organizar sua vida para concretizá-las. Faça da sua vida um processo contínuo de ser quem você é, em seu mais profundo e tranquilo nível de existência. Tudo além desse processo é secundário. 4. NUNCA MUDE DE OPINIÃO APENAS PARA AGRADAR UMA MULHER SE UMA MULHER SUGERE ALGO QUE MUDA A PERSPECTIVA DE UM HOMEM, ELE DEVE TOMAR UMA NOVA DECISÃO BASEADA NESSA NOVA PERSPECTIVA, MAS NUNCA DEVE TRAIR SEU CONHECIMENTO MAIS PROFUNDO OU SUA INTUIÇÃO AFIM DE AGRADAR SUA MULHER, OU PARA CONCORDAR COM ELA. 5. MEU MAIS PROFUNDO DISCERNIMENTO ESTÁ ME GUIANDO PARA ESSA DECISÃO. SE EU ESTIVER ERRADO, APRENDEREI COM ISSO, E MEU DISCERNIMENTO IRÁ SE TORNAR MAIS PROFUNDO, ESTOU DISPOSTO A ERRAR E A CRESCER COM ISSO. CONFIO NESSE PROCESSO DE AGIR A PARTIR DO MEU MAIS PROFUNDO DISCERNIMENTO. 5. VÁ SEMPRE UM POUCO ALÉM DOS SEUS LIMITES PRIMEIRAMENTE, VOCÊ PRECISA DESCOBRIR QUAIS SÃO SEUS LIMITES, MAS UMA VEZ QUE VOCÊ FOR REALMENTE HONESTO A RESPEITO DO QUAL É SEU VERDADEIRO LIMITE, VÁ UM POUCO ALÉM DELE. A QUALQUER MOMENTO, O CRECIMENTO DE UM HOMEM PODE SER OTIMIZADO SE ELE SE DEBRUÇA ALÉM DE SEU LIMITE, DE SUA CAPACIDADE, DE SEUS MEDOS. UM HOMEM NÃO DEVE SE ENTREGAR À PREGUIÇA, FICAR ESTAGNADO NA ZONA DE CONFORTO E SEGURANÇA. TAMBÉM NÃO DEVE IR MUITO ALÉM DE SEU LIMITE, SE ESTRESSANDO DESNECESSARIAMENTE, INCAPAZ DE DIGERIR ESSAS EXPERIÊNCIAS. UM HOMEM DEVE IR APENAS UM POUCO ALÉM DO LIMITE DO SEU MEDO E DE SEU DESCONFORTO, CONSTANTEMENTE, EM TUDO O QUE FAZ. 6. CASO NÃO SAIBA QUAL É SEU PROPÓSITO, DESCUBRA-O AGORA. Sem um propósito na vida, um homem fica totalmente perdido, tentando se adaptar aos acontecimentos, em vez de criá-los. Sem saber qual é seu propósito de vida, um homem vive uma existência enfraquecida, impotente. Ao saber seu propósito, seu desejo mais profundo, o segredo do sucesso é manter a disciplina em sua vida para que você possa manter a chama acesa, e minimizar as distrações e os desvios do caminho. 7. NÃO SE PERCA EM SUAS TAREFAS E DEVERES Quaisquer que sejam os detalhes do propósito de um homem, ele deve sempre atualizar o elemento transcendental de sua vida por meio da meditação regular e isolamento. Um homem nunca deve se perder em todos os detalhes da vida, e esquecer que, basicamente, a vida nada mais é do que a verdade mais profunda do momento presente. Tarefas não tornam um homem mais consciente ou livre do que ele é capaz de ser ao viver o agora. 8. NA VERDADE, ELA NÃO QUER SER A NÚMERO 1. Às vezes, uma mulher parece querer ser a coisa mais importante na vida de um homem. No entanto, se ela é a coisa mais importante, então sente que seu homem fez dela sua prioridade, e que não está totalmente dedicado ou direcionado a seu crescimento e propósitos maiores. Ela sentirá que ele depende dela para ser feliz, e isso a fará se sentir sufocada por suas necessidades e carência. Na verdade, a mulher quer que seu homem seja completamente dedicado a seu propósito maior, e também que a ame totalmente. Embora ela nunca vá admitir, quer sentir que seu homem esteja disposto a sacrificar seu relacionamento pelo bem de seu mais elevado propósito. 9. VOCÊ SEMPRE ESTÁ EM BUSCA DE LIBERDADE O êxtase masculino essencial está no momento da libertação das secessões. Isso pode ocorrer quando se encara a morte e se vive além dela, quando se é bem sucedido em seu propósito e em meio à competição, que é um ritual que simboliza a vida ou a morte. O masculino está sempre em busca de liberdade. O feminino geralmente não compreende essas necessidades. 10. RESPIRE COM A FRENTE DE SEU CORPO A chave corporal mais importante para dominar o mundo e as mulheres é ter a frente de seu corpo plena e aberta o tempo todo. 11. PRATIQUE A DISSOLUÇÃO O que um homem mais deseja é a libertação absoluta. A cada momento, pratique seu amor através do mundo. Abrace cada momento da experiência e confie em qualquer direcionamento que essa experiência vier a lhe oferecer. O medo é a sua maior desculpa. Não lute contra o medo. Ame além dele. O ABRICE PORSO O ABRICE PORSO O ABRICE PORSO Legenda Adriana Zanotto